Eu não quero jogar isso Mas eu tenho que jogar pra ganhar inscrito E ganhar dinheiro pra comprar meu play Desculpa Então Fala galera do Asfaxi Se bem-vindos a mais um vídeo do Asfaxi E hoje eu estou aqui com o Vini Oi Você abandonou seu botão Vou colocar no is, depois vou colocar no normal Ah, você entendeu Eu não vou colocar no modo dar Porque eu já sei o que merda vai dar Ok, vamos começar nesse pesadelo Mano, eu não quero, Vini Não joga Me ajuda Me ajuda Dá muito medo Vou tirar o volume Tirar o volume Vou colocar só isso, né pessoal Vini, abaixa o Don't Star, vem Claro Gente, eu não vou sair daqui nunca mais Você tem que entender isso Nunca mais vou sair daqui Eu não quero Eu não quero, gente Eu sou muito medroso Você tem que aprender isso Aham Eu não sei quando Quando eu vou sair daqui Quando ela chegar aqui Nesse quarto Eu vou Mano Eu estou aqui no armário A corrente está ali Ela vai abrir Ela vai abrir Gente, é muito cagão Mano, ela está aqui Para Eu nunca mais vou sair daqui na minha vida Ela está ali Ela está ali Eu vou embora Caramba A guarda Ela vai voltar Ela voltou Ela não vai nos achar aqui no armário Gente, eu quero sair daqui Mas eu não quero ao mesmo tempo Entenderam a minha lógica? É por isso que eu tirei o som Porque eu não quero ouvir ela gritando Bota Caramba Bota Mano, ela está lá Olha Olha ali Ela está descendo as escadas Derruba a porrinha Não vou derrubar nada Ela está lá Ela colocou a armadilha aqui Que merda Ela colocou a armadilha aqui na frente do armário Deixa eu ver Armadilha para hoje Tá bom Eu vou ser vida louca Granny, vem aqui Sua recalcada Não tem lugar para esconder A gente é muito cagão Eu vou ficar olhando ela aqui E ela não vai vir? Não Cadê ela? Cadê essa recalcada? Ai Cala a boca Não quero sair daqui Ela pode chegar qualquer segundo Tô nem aí Ela vai te pegar Mano, meu coração está batendo muito Ela pode ter feito Ela pode ter feito Ela não me viu Ela chegou aí Não, mas eu Mas ela deve ter entrado em alguma porta Que eu esqueci disso Ela pode estar em qualquer lugar da casa Então não tem muita chance dela estar aqui O que você tem que fazer para ganhar o jogo? Sai da casa, mas Mas está difícil Deu sair do armário até Mano, meu coração está batendo muito Foz de pé de cabra Sim Eu nunca joguei um jogo Não, é de martelo Que me desse tanto susto aqui Eu não sou que nem o Alan Tá, pessoal? Eu não sou que nem o Alan Ou Ou O Peck do Tazer Craft Que fez vídeo disso Eles são valentes Eu não Eles só que tem Do mais de Five Nights Do que Granny Eu não quero Sai, cara Eu não vim de ser desse Esse cara Eu fiz barulho Eu fiz barulho Eu fiz barulho Ela está ali Ela quase me achou Eu não quero jogar mais Eu não quero Eu não vou jogar Nem no modo difícil isso Eu não quero Ah, mano Mano, esse bicho é muito feio, velho Eu não quero jogar mais É muito sério Esse bicho é seu Mano, o vídeo inteiro Vai ser um no armário Só pode, né? É, pode ser Ele joga Tá bom Então esse vídeo vai ficando por aqui Daqui a pouco eu trago parte 2 E tchau